Olá, que Deus abençoe a todos vocês. Muita graça e muita paz no seu coração, na sua casa, na sua família, junto aos seus. E hoje eu vim trazer para o seu coração uma palavra de Deus, que diz assim, presta atenção numa coisa. Não interessa quem você é, não interessa se você fala tudo errado, se você não tem aparência. Você pode não ter ninguém que te dê um empurrãozinho na vida, mas se o teu coração for todo de Deus, Ele se manifesta forte e muda a sua história. Você já comprou alguma coisa cara? E quando você compra, a pessoa te dá alguma coisa de brinde? Por exemplo, um carro, a pessoa te dá o som, te dá o tapete, te dá um jantar. Você compra um terno, a pessoa te dá uma gravata, uma meia de brinde. E você compra e Ele te dá alguma coisa de brinde. Deus está te dizendo, olha, me dá o teu coração, que eu te dou tudo de brinde. Isso aí não é nada, você vai ter a mim, o abençoador. O resto eu te dou tudo de brinde. Deus te dá até o que você não pede, vaso. A vida do ser humano é saciada quando ele pega o coração dele e entrega a Deus. Aí ele é saciado, aí ele tem paz, aí ele está tranquilo, vaso. Ele fica bem. Coloca isso dentro do teu coração. Entrega o teu coração e vive. Leva para o teu coração. Digita bem nos comentários. E compartilha esse vídeo com mais duas pessoas que Deus traz na sua mente. E até a próxima transmissão, vaso. Tchau, tchau.